O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins e no dia 23 de julho a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Itapes comemora 30 anos e um jantar baile muito especial e a dona Lorena, que é a presidente da Liga, está aqui para conversar com a gente e vai também nos falar. Dona Lorena, um convite para o pessoal vir participar do jantar baile de 30 anos da Liga. O que vai ter de atração lá no jantar? Nós vamos ter a banda Lua Branca com a Jane Mor, que o pessoal já conhece, vai ser um jantar bem animado. Nós temos um buffet que é de camacuã com quatro tipos de carne, dois tipos de arroz, seis tipos de salada e dois pratos quentes. E um buffet de doces doado pelas voluntárias e colaboradoras da Liga. Além de todas essas atrações que a senhora falou, quem é convidado a participar desse evento? Quem pode participar do evento e por que causa participar do evento? Olha, quem participar do evento vai estar comendo um delicioso jantar, vai ter um delicioso jantar, uma banda bem gostosa para dançar até tarde, porque eles vão fazer bem intenso o baile. E os 30 anos da Liga, nós queremos também tirar um retorno para a Liga, porque é dessas doações que a gente consegue fornecer remédios para os pacientes e as passagens. Que o pessoal que vai fazer os procedimentos em Porto Alegre, precisam muito de passagem. A prefeitura dá, mas muitas vezes eles têm que fazer um tratamento e ficar aguardando para voltar. Então, nós damos para eles terem condições de voltar mais cedo para a sua casa, porque daí tem efeitos colaterais o tratamento. Então, é por esse motivo que a gente está sempre pedindo ajuda da população, porque os pacientes precisam muito dessa doação. Quais os pontos de venda de ingresso para esse evento? A loja visual, o supermercado de Etriche, o restaurante Pontal e o restaurante Arrecanto de Sabores. Então tá, se você quer participar e também colaborar com a Liga, procure um dos pontos de venda ou então uma das voluntárias da Liga Feminina de Que Combate ao Câncer e compre seu ingresso, garanta o seu ingresso. Música 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 Música